Pare de ter medo de tudo e de todos, aprenda a se defender dos perigos mais comuns do seu dia-a-dia, a solução está a um clique de você, basta acessar o link na descrição. A Desane enfim abre o jogo, diz que derrota para Strickland foi como o sonho ruim em Alfineta Poatan. Se você curte conteúdo como esse, já se inscreve para não ficar de fora de nenhuma notícia do mundo da luta, já deixa um like para fortalecer e vamos à notícia. Depois de mais de 10 dias, enfim Israel a Desane quebrou o silêncio após a sua surpreendente derrota para Sean Strickland no UFC 293, em Sidney. A Desane perdeu o seu cinturão do peso médio por decisão unânime. O nigeriano descreveu a sua luta como um sonho ruim. Abre aspas. Senti como se fosse um sonho ruim, não foi nenhum pesadelo, num pesadelo você tem medo, eu estava tentando atingir o cara e parecia que tinha braços de macarrão. Senti como se fosse um sonho ruim, disse a Desane, em seu canal no Youtube. O nigeriano provocou também Alex Poatan, que havia tirado dele o cinturão também em outra ocasião. Era noite dele, Strickland, eu fiz outro sonho se tornar realidade, dando risada. Perguntado sobre quando voltaria ao octógono, a Desane deu uma resposta enigmática. Vamos ver, limitou-se a dizer. O cinturão nunca foi o mais importante pra mim. Importa, claro, mas quantas vezes eu disse que era uma tiara chique que trazia mais dinheiro. O cinturão é só um acessório legal. Eu tenho cinturões, mas vou fazer de novo, só por diversão, finalizou. O que você achou dessas falas de a Desane? Deixe sua opinião nos comentários, até breve com mais notícias do mundo da luta.